Emocionante, Fábio Assunção desabafa e quase chora ao falar sobre fim de contrato com a TV Globo após 33 anos. Gente, eu vi num cantinho silencioso aqui pra fazer esse post porque eu tô agora, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui pra TV Globo quando eu tinha 19 anos e agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá pra resumir num post, não tem como. Estou mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram. Que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado e com essas novas figuras e essa nova geração, esses novos talentos que chegam e essa troca é contínua. Então, enfim, que venha um 2024 muito próspero pra vocês, pra mim, e que a gente siga trabalhando muito. Então, é muito especial esse post pra mim. Meu agradecimento. Um beijo. Vou deixar algumas fotos de personagens que foram emblemáticos pra mim e... Porque realmente não dá pra colocar todas elas. É isso. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto